Salve galera, aqui é o Max Pitta e eu vou fazer a análise desse Rage Z50, microfone headset da Ozone. Esse Rage Z50 eu recebi ele da Ozone em parceria com a Kabum, que é a distribuidora deles aqui no Brasil. Então você vai encontrar esse produto lá na Kabum e o link de toda a loja da Ozone está aí na descrição para você saber mais desse aqui e de todos os outros produtos da Ozone. Vamos começar falando desse headset, a primeira coisa que vocês vão aprender é que esse headset vai ser prêmio da nossa próxima edição do torneio Amador Lages BR, o torneio Amador Lages BR número 30, que vai ser o último torneio por elas, então vai ter um torneio de bronze prata, um torneio de bronze a platina e um torneio de alo livre e todos os campeões, então serão 15 headsets desse aqui como premiação, bacana né. Então vamos falar dele aqui para vocês já ficarem cientes do que vocês podem estar ganhando nesse torneio e quem sabe vocês se interessam, pode estar até comprando aí na loja da Kabum. Então vamos lá, esse headset, a primeira coisa é que ele foi feito para ser estiloso, nós temos aí várias cores, a série glow, que são as séries coloridas, que são azul, verde, alaranjado e amarelo e a série clássica, que a gente tem o preto e o branco com detalhe alaranjado, beleza? Eu ia escolher o verdinho, mas não escolhi por causa do chroma aqui né, então ele ia sumir, se eu tivesse com o verdinho vocês não iam ver ele, então eu escolhi o alaranjado que eu também achei muito da hora, tá? Então vamos começar falando. É uma cor mais brilhante, você viu né, série glow né, que brilho em inglês e tal, e aí a gente vai ver que ele é feito de um plástico duro, tá? Então ele não vai quebrar nas quedas leves aí da sua mesa e essas coisas. Ele tem essa telinha também aqui, ela serve tanto para proteção né, quanto para dar um estilo para ele. Aí tem uma tarjazinha aqui escrito ozone, bem bacana, bem bonito, e a gente vê que ele tem um couro aqui, um couro macio, usado em headsets mais de luxo mesmo. Então é um couro bem bom, e ele abafa bem aqui no abafador, que você coloca na orelha. Ele tem, esse espaço de orelha é um espaço até grande, então mesmo os mais cabeçudos, mais orelhudos, vão conseguir usar ele de boa, sem apertar ali a quina da orelha. E ele também tem o ajuste, que é comum em todos os headsets aí. A gente vai ver que ele tem essa bandana aqui de alumínio, tá? Então isso dá mais resistência também para o headset, ele é simplesmente ajustar, você pode colocar ele na cabeça e ajustar. Isso eu vou mostrar para vocês, ele na minha cabeça, na segunda parte do vídeo, onde eu vou mostrar também o microfone e tal. E aí ele tem um microfone retrátil, tá? Ou seja, ele entra para dentro, e quando ele está para dentro aqui, ele está mudo. Você tira ele para fora, você pode falar. Então é uma das maneiras de você mutar seu microfone, tá? Então você colocou para dentro, mudo, colocou para fora, está falando. E aí a diferença desse headset é que ele foi feito para ser usado tanto em tablets, quanto telefones e também no computador. Para você usar ele no tablet e telefone, ele é só um fiozinho, tá? Esse fio tem 1,20m e aí ele tem só esse pino. Se você perdeu o negocinho que eu vou mostrar aqui na frente e ferrou, você tem que comprar outro jack, tá? Então esse pino aqui você coloca no telefone e ele funciona para você fazer chamada, para você ouvir seu joguinho, tudo tranquilo. E aí tem o jack, meu caiu aqui no chão, deixa eu pegar. E aí o jack é esse outro fio, é um fio extensor, né? E aí ele tem a entrada onde você coloca o fio do microfone. E aí você pega a outra parte desse jack, que é onde você vai colocar no computador. Geralmente na parte traseira para dar um áudio melhor, né galera? Então só a placa de áudio melhor atrás. Então tem o de volume e tem o de microfone. Só colocar direitinho, ele encaixa lá, perfeito, beleza? Tem só que tomar um cuidadinho, às vezes, que esse pinozinho aqui, às vezes ele desconecta. Eu fiz umas sessões de jogo e às vezes eu esbarrei aqui e aí ele dá uma pequena saidinha. E aí você só vem cá, tum, aperta e aí sua voz sai perfeitinha de novo, fica tudo pronto. Então é um headset bem bacana, eu vou colocar ele aí na cabeça agora e já mostro para vocês o microfone. E também ele na minha cabeça para vocês verem como é que fica e eu poder dar um aval, uma avaliação para vocês. Hora de pôr na cabeça, a primeira coisa eu vou mutar ele. Pronto. Três segundos, tá na cabeça, tá ajustado, tá confortável. Eu fiz sessões longas de jogo com esse headset, no mínimo três horas, e aí não senti desconforto com ele. O abafador também, ele é muito bom, ele não abafa 100%, né, que isso é até proibido. Mas a pessoa para falar com você, ela tem que chegar mais perto, falar mais alto, abafa o som de fora, você se foca melhor no jogo, vem da hora. O microfone, você está vendo a diferença de áudio daquele microfone que eu estava, que é o Ozone Rage 7HX para esse. E na minha opinião, está muito mais limpo, muito melhor. Eu vou mostrar para vocês aqui as opções que esse headset tem, tá. Então, normal, aqui a primeira coisa. Aqui a gente pode colocar os esqueminha normal. Aqui nos níveis, a gente tem a opção de sensibilidade. Eu vou passar para vocês verem. Quanto mais sensível, aumenta o chiado, mas pega mais longe o microfone e dá um volume maior, tá. Vou só mostrar rapidinho. Então, 10 decibéis, então você vai ver a diferença de áudio. 20, agora está bem gigante. Eu recomendo já mutar que eu vou pôr em 30. 30 já está gigantesco. Vamos voltar isso ao normal. Perdão aí se alguém ficou surdo. E vamos para o aperfeiçoamento. Aqui o que eu mais gosto é a supressão de ruído. Isso é extremamente importante no microfone para a sua voz sair limpinha, igual está saindo aqui agora. Tá, então vamos tirar a supressão de ruído. Vai ver que pode dar um chiadinho colocando. Tem o desvio de compensação, formação de peixe e cancelamento de ecoacústico. Tá, então essa aqui. E a gente pode ter aqui algumas frequências para você estar alterando também. Mas suave. O mais importante é a supressão de ruído. Que esse microfone é presente. Beleza? Então, microfone, headset, muito bom. Você encontra no link da descrição que vai te levar para a loja da Kabum. Onde tem todos os produtos da Ozone. E aí a gente vai ter o Tornê Amador RSVR número 30, dia 5 e 6 de novembro. E você vai poder estar ganhando esse ou de outra cor. Lembrar as cores aqui. Beleza? Já viu as cores? Tirei. Já falei isso no início do vídeo. Então, galera, deixa o seu gostei, o seu desgostei, se não gostou. Se você tem alguma pergunta sobre o headset, sobre a minha experiência com ele, faça aí nos comentários. Eu vou estar feliz em responder a todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo evento. Fui. Tornê Amador RSVR número 30, dia 5, 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 dia 5,